Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos no Seu nome, Pai. Reconhecemos, Pai, o Seu amor, Sua bondade, Sua fidelidade. Pedimos Espírito Santo, ministra-nos agora, nesse momento, é importante, Pai, que fala a respeito da Tua Palavra, Senhor. Nós nos colocamos debaixo de tudo aquilo que o Senhor determinou para essa manhã. Nós dizemos sim e amém para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e sobre os nossos corações. Ministra a cada um de nós e glorifica o Seu nome. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Gente, eu queria começar contigo. A gente vai ter muitos textos hoje para ler, mas queria que você abrisse comigo em Lucas, capítulo 13, verso 6. Lucas, capítulo 13, verso 6 ao 9. E o tema da mensagem dessa manhã, se eu pudesse dar um tema para ela, é vida frutífera. Vida frutífera. Amém. E o texto diz assim, Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro, esperei três anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu, Senhor, deixe-a mais um ano e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Até aí. Amém. Então, o tema de hoje é vida frutífera. E eu creio que você já ouviu, talvez, alguma mensagem que fala sobre isso. Mas talvez nós iremos em uma direção um pouco diferente hoje. Eu queria começar perguntando para você. Você tem dado frutos na sua vida? Quando você olha para a tua vida hoje, você consegue perceber frutificação? Tem experimentado uma vida frutífera? Ou o que você encontra é falta de frutos? É esterilidade? Sabe por que é importante nós falarmos sobre isso? Nós vivemos em uma geração hoje, em uma época, que nos cobra muito alta performance. Não é verdade? Nos cobra muito sobre nós sermos a melhor versão de nós mesmos, sobre termos perfeição em tudo que a gente vai fazer, sobre encontrarmos sucesso financeiro, sobre termos um corpo perfeito e muito mais. Essa é a geração de hoje que nos empurra para esse lugar. Mas será que a Bíblia, quando pensa em vida frutífera, pensa da mesma maneira? Será que é isso que é vida frutífera? Aos olhos de Deus? Alta performance? Sucesso em tudo o que nós fizermos? Gente, o que nós acabamos de ler aqui é sobre uma parábola que Jesus contou a uma grande multidão e aos seus discípulos. e aparentemente o que nós encontramos é uma advertência de Jesus sobre uma vida onde os frutos não estão presentes. É uma advertência. E o texto revela Deus Pai como dono dessa vinha. Deus Pai é o dono da vinha e Ele vem visitar. O texto diz, seguidas vezes, repetidas vezes, aquela vinha. E aquela vinha era um terreno fértil, só que Ele não encontra frutos. E por causa disso, Ele ordena que o jardineiro corte a figueira porque Ele está apenas, a expressão é, ocupando espaço no pomar. Está apenas ocupando espaço no pomar. Então fica evidente para nós que o Senhor se importa, ok, com uma vida frutífera. Deus procura frutos. Deus está à procura de frutos na nossa vida. Deus nos chama para uma vida frutífera. Mas pensando nisso, o que significa então para nós dar frutos, segundo a palavra de Deus? Essa palavra fruto, do original, é a palavra karpos, que vem do grego. E o significado que ela tem, o sentido é efeito, resultado, trabalho, ação, obra, proveito, ou utilidade. Esse é o sentido original para a palavra fruto. Então talvez por isso, gente, muitas vezes, nós estamos acostumados a interpretar a palavra fruto como trabalho. Interpretamos assim, como trabalho, como algo que possa ser produzido pelas nossas mãos. Algo que a gente possa fazer, ao que a gente possa entregar, apresentar. Mas, nessa passagem especial, a relação que Jesus faz, quando Ele fala sobre fruto, não é sobre trabalho. Nessa passagem, especialmente nessa passagem de perdão, quando Deus fala sobre frutos, Ele não fala sobre trabalho, Ele fala sobre arrependimento. Fruto, nesse contexto, não é trabalho, é arrependimento. Arrependimento. E a gente compreende isso quando nós olhamos para os versos anteriores da palavra de Deus. Quando Jesus, Ele é questionado ali por alguns homens, e eles procuram em Jesus entender o motivo da morte de alguns homens galileus. Eles questionam Jesus, eles se perguntam se aqueles homens não tiveram uma morte como aquela, uma morte terrível como aquela, porque eles estavam pecando, porque eles eram pecadores. Só que, aparentemente, Jesus não concorda com essa afirmação. Ele não afirma isso. E o que Ele faz, é ainda advertir aqueles homens que vieram procurá-Lo, da sua própria necessidade urgente de arrependimento. A sua própria necessidade de arrependimento. Então, o fruto aqui, gente, não é físico. O fruto aqui é espiritual. O fruto aqui é espiritual. A urgência de Jesus guarda isso para mim, para você, não é por obras, é por encontro. É por encontro. Você entendeu isso? Mateus, capítulo 3, verso 8, diz assim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. frutos dignos de arrependimento. Então, Deus nos chama para uma vida frutífera, uma vida onde o arrependimento está presente, e eu queria falar contigo rapidamente sobre três estágios do arrependimento que nós precisamos aplicar e encontrar na nossa vida. Amém? Que nós já entendemos que fruto tem a ver com arrependimento. Então, o primeiro estágio do arrependimento é a mudança de mentalidade. Repete comigo, mudança, vamos lá, mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Isso fala a respeito, então, de eu e você mudando a nossa maneira de pensar. Você sabia que alguns estudiosos do cérebro, eles estimam que nós temos em torno de 50 e 70 mil pensamentos por dia. até 70 mil pensamentos por dia. Então, isso mostra para você a nossa capacidade de criação. Uma grande capacidade dada por Deus. Só que nós precisamos entender que existe uma guerra sendo travada pelas nossas mentes. Uma guerra sendo travada para estabelecer em você os valores e os padrões desse mundo. E eu queria que você perguntasse para si mesmo se você não é essa pessoa que tem vivido mais os padrões desse mundo do que aquilo que Deus diz que é bom para você. Porque tudo começa na mente. Tudo começa aqui dentro. Tudo que você vê, tudo que você ouve, com quem você se relaciona, tudo influencia a tua mente, tudo influencia a minha mente. e é por isso que eu e você precisamos urgentemente aprendermos a sermos mais seletivos. Você precisa aprender a ser mais seletivo na sua vida. porque ser seletivo para nós que amamos o Senhor é questão de sobrevivência, gente. Eu não posso permitir que qualquer coisa acesse a minha vida, me influencie. Deus não nos fez para sermos produto desse mundo. Deus me fez e fez você para ser uma resposta para esse mundo. Não um produto, mas uma resposta. E o único jeito de eu e você vencemos essa guerra, sabe como é? Nos arrependendo da nossa maneira de pensar. Nos arrependendo da nossa maneira de pensar. Arrependimento. E a pergunta é como é que eu faço isso? O que quer dizer me arrepender da minha maneira de pensar? Qual que é o próximo passo? Repete comigo assim. Pensar como Deus pensa. Pensar como Deus pensa a resposta. Pensar como Deus pensa. Porque a Bíblia nos diz, ela afirma que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2 verso 16 diz assim. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo para mim e para você significa conhecer a Cristo e a sua palavra. Só por essa parte você pode determinar se você tem sido influenciado por esse mundo ou não. a mente de Cristo é sobre eu conhecendo a presença dele e a palavra dele. Como é que você tem se reacionado com a palavra de Deus? O quanto dela ocupa a sua vida? O que para você é só teoria? Isso é ter a mente de Cristo. É a revelação da palavra mediante a ação do Espírito Santo. é sobre uma mente que anda em harmonia com a mente de Deus. Amém? É sobre eu e você aprendendo a amar a lei do Senhor e aprendendo a fazer a vontade de Deus. Você consegue dizer isso? Você ama a lei do Senhor? Você ama a palavra de Deus? A resposta para isso é quanto a gente conhece e quanto a gente aplica. Isso é o que determina o nosso amor pela palavra. Não nós fazemos do livro que é o nosso guia um livro de ficção. Uma boa história. Tem gente que dorme e eu lendo a palavra? Não é? Estou dizendo que isso é errado, tá? Estou dizendo que você não aplica não existe nada. Bill Johnson vai dizer assim tudo que está na minha mente que não combina com a mente de Deus é uma mentira. Tudo que está na minha mente e que não combina com a mente de Deus é uma mentira. Segundo a Coríntios capítulo 10 verso 5 diz assim levamos levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo sabe o que isso quer dizer? Eu e você precisamos aprender a submeter os nossos pensamentos ao Senhor o que se passa na sua cabeça? Quais são os pensamentos que você tem? Só que a resposta ou a verdade melhor dizendo é que você e eu temos controle sobre o que nós pensamos sabia disso você decide o que se passa na sua cabeça você gerencia a sua mente e seus pensamentos isso tem a ver com eu e você renovarmos diariamente os nossos pensamentos não é algo que você faz em um único dia é sobre eu e você treinarmos a nossa vida os nossos pensamentos dia após dia a contemplar o Senhor a contemplar as coisas boas dessa vida é sobre aprendermos a submeter os nossos pensamentos a Deus porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus eles são mais altos então preciso aprender a submeter os meus pensamentos ao Senhor Romanos capítulo 12 verso 2 versão da Bíblia mensagem eu gosto muito desse texto diz assim não se ajustem demais a sua cultura a ponto de não poderem pensar mais em vez disso concentrem a atenção em Deus vocês serão mudados de dentro para fora descubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade amém e quando você muda a sua mente quando você permite que o arrependimento alcance seus pensamentos quando você aprende a submeter os seus pensamentos ao Senhor quando você experimenter a mente de Cristo e a sua mente anda em harmonia com a mente de Cristo você experimenta arrependimento e aí talvez depois você pode ir para o próximo estágio do arrependimento então o primeiro estágio do arrependimento eu queria que você pensasse sobre isso é sobre uma mudança de mentalidade que nós precisamos ter amém segundo estágio repete comigo mudança de direção mudança de direção já viu aquela frase se você não sabe para onde ir qualquer caminho serve já ouviu isso eu descobri ontem que essa frase é do gato do filme da Alice eu queria citar o autor tão bonito aqui mas é o gato da Alice que disse isso da Alice do do filme Alice no País das Maravilhas é uma frase bonita mas na prática a gente sabe que não funciona bem assim e pelo senhor conhecer o nosso potencial para se perder pelo caminho sabia disso você tem um potencial enorme e eu também para nos perdermos pelo caminho para nos inclinarmos a errar porque o senhor conhece o nosso potencial por causa disso Jesus fez questão de dizer em João 14 verso 6 eu sou o caminho eu sou o caminho então entende aqui que ao Jesus afirmar que ele é o caminho ele também revela que nós estamos perdidos nós estamos perdidos nós estamos vagando sem direção todas as vezes que nós não olhamos para ele que nós não alinhamos o nosso caminho com o caminho do senhor estamos perdidos e por isso nós precisamos nos arrepender dos nossos caminhos também se for a respeito de uma mudança de direção nas nossas vidas é sobre deixarmos para trás uma vida de pecados uma vida de vícios uma vida de hábitos ruins abandonar esse caminho e quais são as coisas que você precisa abandonar nessa manhã o que tem feito feito parte desse caminho da sua vida e você já entendeu que não pode mais estar ali o que você precisa abandonar nessa manhã porque eu e você sabemos que existem coisas gente que não combinam mais com a gente se você somos capazes de confessar a Cristo tem coisas que já não combinam mais conosco você precisa escolher um caminho você tomar uma direção escolher para onde você vai e para seguir o caminho de Jesus a tua mochila tem que estar vazia dessas coisas você entendeu são coisas que escravizam você são coisas que machucam que destroem sua vida e a minha são coisas que principalmente nos afastam de Deus nos afastam de Deus Efésios 4 verso 25 a gente vai ler aqui é um texto mais longo mas diz assim portanto abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo pois somos parte do mesmo corpo e não pequem ao permitir que a ira os controle acalmem a ira antes que o sol se ponha quem é ladrão pare de roubar em vez disso use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados evite o linguajar sujo já viu crente que fala palavrão evite o linguajar chúcio e insultante que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem não entristeçam o Espírito Santo de Deus o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgastará como sua propriedade livrem-se de toda amargura raiva ira das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade em vez disso sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo é um manual do que não deve habitar a nossa vida Gálatas 5 verso 1 também diz assim Cristo nos libertou para viver uma vida livre permaneçam nessa liberdade nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão essa é a hora que você olha para dentro de si mesmo e se pergunta eu tenho sido escravo de alguma coisa na minha vida onde eu me sinto preso amarrado o que eu preciso abandonar amém então mudança de mentalidade mudança de direção e por fim o último estágio do arrependimento porque não adianta entende isso mudarmos nossos pensamentos não adianta mudarmos os nossos comportamentos se nós não mudarmos o nosso coração mudança de coração terceiro estágio último estágio mudança de coração sabe uma das coisas mais malucas que você pode acreditar e até de um amigo bem intencionado é quando ele diz assim para você cara segue teu coração você quer tomar uma decisão segue teu coração ou talvez quando o cara é um pouco mais mais crente ele fala fica tranquilo Deus conhece teu coração já ouviu isso de alguém talvez de mim já disse isso para alguém com certeza Deus conhece seu coração e o coração nós entendemos que é esse lugar que assédio dos nossos sentimentos das nossas emoções nossa alma se encontra ali só que a Bíblia vai dizer em Giremir 17 11 11 não 9 perdão 17 9 que esse mesmo coração ele pode nos enganar ele nos engana ele é corrupto ele é inclinado a corrupção esse coração que dizem para você seguir esse coração que Deus conhece ele é corrupto ele nos engana e Marcos 7 ele detalha para a gente com mais exatidão o que esse coração pode produzir Marcos 7 verso 20 diz assim pois do interior o coração dos homens vem os maus pensamentos as imoralidades sexuais os roubos os homicídios os adultérios as cobiças a maldade o engano a devassidão a inveja a calúnia a arrogância a insensatez todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro esse é o seu coração esse é o meu coração me fala a verdade seu coração já te colocou em alguma enrascada alguém levanta a mão comigo ou só eu meu coração me colocou em várias enrascadas em vários problemas quantas coisas você já perdeu por causa do seu coração quantos amigos quantas alianças você já quebrou por causa desse coração quanta coisa você já fez por causa desse coração por isso nós precisamos urgentemente de um arrependimento genuíno em nossos corações de uma mudança de coração não adianta mudar comportamento não adianta mudar pensamento se o nosso coração não foi mudado mas o que fazer se o próprio Deus ele me revela o que tem dentro do meu coração o que fazer para mudar isso daí a verdade é que nós precisamos de um novo coração esse coração não dá gente você tem que permitir que Jesus faça uma cirurgia de transplante de coração em você em mim também uma cirurgia de transplante de coração por isso que Deus deixou para nós uma promessa muito especial que está lá em Ezequiel 36 verso 26 quando ele diz assim olha a promessa que ele tem para mim para você eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne porém dentro de vocês o meu espírito para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos um novo coração é isso que você precisa é isso que eu preciso sabe por que meu irmão a nossa fé não é um conjunto de regras a nossa fé não é um conjunto de doutrinas a nossa fé é relacionamento a nossa fé é intimidade com Deus e você só aprende a ter intimidade com quem você escolheu passar tempo você não fica amigo de ninguém intimamente falando se você não escolheu passar tempo com aquela pessoa passar tempo com ela repete assim eu bem forte eu preciso passar tempo com Jesus nós precisamos de tempo com a presença de Deus contemplando a presença de Deus reconhecendo o quão grande ele é a sua fidelidade o seu amor olhando para ele nós precisamos ter tempo com Jesus porque talvez o seu coração sabe esteja uma bagunça nesse dia está tudo zoneado adentro mas a pergunta é você tem passado o tempo com Jesus você tem procurado intimidade com ele porque a resposta está aí a resposta está aí se nosso coração não está ouvindo a Jesus ele está ouvindo outras vozes então a pergunta é quem você tem ouvido o que tem influenciado a sua vida como é que está seu coração nessa manhã meu irmão nós não conseguiremos andar na vontade do Senhor pela nossa própria força nós não conseguiremos obedecer ao Senhor pelo nosso esforço nosso trabalho não é assim que funciona Deus nos criou dependentes da presença dele é o relacionamento com o Senhor que vai nos habilitar a isso a andar em obediência e é também por meio desse relacionamento que nós iremos receber de Deus esse novo coração já viu uma cirurgia de coração nem eu mas o que eu sei é que leva tempo pra caramba sabe a resposta é tempo com Jesus nós precisamos de um novo coração essas três mudanças precisam ocorrer juntas dentro de nós pra que a gente experimente esse verdadeiro arrependimento as três mudanças juntas porque Jesus me chama e você também pra uma vida frutífera uma vida frutífera ela tem a ver com uma vida de arrependimento quero encerrar aqui dizendo algo pra você entende uma coisa o dono da vinha representa que é um Deus Pai ele acessa aquele terreno e ele manda arrancar a figueira do pomar e por que? porque ele não encontrou fruto e a Bíblia diz que ele visita aquele lugar repetidas vezes sabe por que? porque Deus é paciente comigo e com você ele é muito paciente ele dá tempo pra você se arrepender tempo pra mim me arrepender mas há um momento que aquilo termina porque Deus procurou arrependimento e ele não encontrou sabe o que eu aprendo aqui? que garante a minha permanência no pomar esse lugar esse terreno fértil esse terreno abençoado onde eu experimento a presença e as bênçãos de Deus que garante a minha permanência nesse lugar não é performance não é o quão bonito eu sou ou você é não é aquilo que eu tenho não é aquilo que eu sei que garante a minha permanência no pomar é arrependimento é o fruto do arrependimento e arrependimento você sabe disso não é remorso arrependimento é mudança é mudança feche seus olhos eu queria te dar um tempo pra você falar com Deus agora quero te dar alguns minutos pra você falar com Deus será que você precisa se arrepender de algo nessa manhã será que tem alguma área da sua vida obscura cinza uma área que talvez você não deixe Deus colocar as mãos dele será que você tem sido aprisionado em pecados em vícios em maus hábitos será que você esqueceu o valor do arrependimento e hoje você se encontra com o coração amortecido pelo pecado amortecido pelos valores dos padrões desse mundo quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus quanto tempo faz que você se sente longe da presença de Deus quero te dar um minuto para você falar com Deus abre os seus lábios agora esse é o momento não desperdice esse momento agora se você precisa se arrepender de algo diante de Deus diga a ele nesse momento não pense quando chegar em casa eu vou fazer isso eu não quero fazer isso porque eu tenho vergonha alguém vai me ver orando não é sobre você e o Senhor nessa manhã ele quer ouvir a sua voz ele quer ouvir a sua oração Deus procura nessa manhã arrependimento será que ele pode encontrar em você? será que ele pode encontrar você com arrependimento? o que você tem a dizer a ele? nessa manhã Senhor nós reconhecemos que nós precisamos do seu perdão nessa manhã nós queremos experimentar arrependimento não remorso mas arrependimento profundo genuíno verdadeiro nós pedimos Espírito Santo acessa minha mente a mente os meus irmãos acessa os nossos corações vem nos conduzir vem nos levar até esse lugar onde nós podemos ser sinceros verdadeiros com a tua presença verdadeiros com a tua presença onde nós podemos reconhecer a tua santidade Pai a sua grandeza o seu valor o perdão do Senhor nos encontrando Pai nós cremos Pai que nós temos a mente de Cristo somos chamados para uma vida santa chamados para uma vida íntegra onde fazemos do Senhor a nossa prioridade onde tudo que importa é a tua presença onde a sua palavra se tornou a nossa vida nós precisamos do Senhor Pai invade a nossa vida leva-nos profundo mais profundo mais profundo o Senhor conhece o que habita dentro de nós nós precisamos ser limpos da tua palavra limpos da tua presença purificados em nossa consciência nós precisamos da tua glória em nós da tua palavra em nós do seu amor em nós nós não queremos negociar ó Deus a nossa vida o que nos importa Pai é a tua presença nós queremos que o Senhor encontre frutos encontre frutos não queremos estar inertes diante Pai daquilo que o Senhor vem procurar nós queremos que o Senhor encontre a nós os frutos de arrependimento no nome de Jesus no nome de Jesus tostina Pai 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 Pai